Bom, galera! Eita, pô! Olha o Drunk. Bom! Nossa, o mic do Drunk já era, acabou. Queimou, queimou, queimou. Só queimou só. Já era, acabou, já era. Hipocou, calma. Eu não posso rir, meu peito dói. Revive, vai. Revive, revive. Bom, é o seguinte, mano. Eu chamei vocês aqui, porque a gente teve as batalhas no Guerra e pá. Os bagulhos muito loucos. E o Guerra acabou. E, bom, foi o que eu tive a vitória. E todo mundo gostou, né? Deu o Edu 15 juntos. Orra! Nossa, foi muito legal. O cão que jogou contra os dois juntos. Pode falar aí, se você gostou, né, cara? Fala aí. E o Lost? Foi o Lost? Fala aí, Lost. Eu não tenho nada pra falar. O Lost tomou só dois ataques. Foi de medo. Então, mas eu queria propor um bagulho pra vocês, mano. Tipo, a gente fazer um PVP agora, só que todo mundo aqui tá, tipo, com a sua conta principal, né? É, essa daqui acabou virando a minha principal, porque a minha principal é o level 500. É, o Drunk tá com a dele. O Drunk, que no primeiro episódio do Guerra sumiu. Sei lá, participou até dos dois primeiros, sei lá. O Lost tá com a principal dele, que é essa aí. Que ele já tava no Guerra. O Crazy tá com a dele, o Khan tá com a dele e eu tô com a minha. Tipo, todo mundo tá com a fruta que geralmente joga, uns bagulho e tals. Então seria dora a gente ver PVP. Tipo, a gente tirar PVP todo mundo aqui. O que vocês acham? Eu acho massa. Como um episódio meio que bônus do Guerra, tá ligado? Cada um por si, pá, sem time, a gente tirar PVP. O foda é que minha conta principal, ela não tá level máximo, mano. Acredita? A minha também não. Ô, Inê, depois você me mostra um combo. Então, o que eu sei que você tem, eu queria ver o combo da Inhame com a Ioro. Com a Ioro? Aham. É, então. Pior que eu não vou falar nada aqui, tipo, que eu manjo de combo, porque eu não manjo muito bem de combo. Mas é que depois de eu falar pra você, Crazy, que você precisar de aprender, tipo, alguns combos ou outros, porque eu sei usar pelo menos uma coisinha, que é uma fruta. Nossa senhora, você não tem noção. Parece que eu mexi com metade da comunidade que joga campeonato de Bloodsweets. Por que, velho? Mano, mexeram muito saco. O pessoal tá muito puto, velho. Nossa, mexeram muito saco. Ah, não, não. Mas o Inê não tá sabendo usar combo. Eu fiquei, tipo, cacete. Os caras devem ter algum campeonato que dá porque recebe preço. Os caras jantam, Júlio, né? Tem, tem, tem. Pior que tem, pior que tem, pior que tem. Pior que tem, pior que tem, pior que tem, pior que tem, pior que tem. Então, acho que chegou uns 10, uns 100 pro player de Bloodsweets naquele meu vídeo, Não, não, mas eu posso explicar, eu posso explicar. Existe campeonato no Bloodsweets que, tipo, que realmente é feito por fã e os caras pagam, tipo, dá dinheiro pra quem ganhar, tá ligado? E também tem no Discord deles, eles botam campeonato e você ganha em ouro, essas paradas. Ah, não, deve ser um campeonato vendendo milhões de reais, né? Porque é muito profissional, né, mano? É, não, é totalmente muito profissional. Não, é que, tipo, deixa eu explicar, rapazadinha. É literalmente a nata da nata do jogo. É que, tipo, assim... Porque, sei lá, eu, eu, mano, eu não ativei um hack e os caras ficam putos, mano. Eu falei, nossa senhora, eles devem estar recebendo milhões pra jogar o jogo. É que na hora a gente tá gravando, tá jogando, tá fazendo tudo, a gente acaba esquecendo. E, tipo, é que sem levar o Winner a mal, porque eu jogo esse jogo há uma semana. Ele só quis, tipo, me dar uma dica, tipo, pô, Chris, dá pra você melhorar isso e aquilo, mano. Não, mano, mano, tipo, mano, a gente só joga pra se divertir, dane-se, é isso, véi. Bom, então vamos lá, vamos PVP aqui. E vai ser cada um, todo mundo contra si, véi? Não, é, 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 cada um por si, tá? Deixando bem claro. Beleza, mano, achei que vocês queriam fazer de eliminatórias. Não, 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 eliminatórias não. Vamos fazer cada um por si. Vamos fazer cada um por si e cada um tem duas vidas, fechou? Não vale, hein, ó. Não, igual as regras do Guerra, não vale passar de cima do Hidral, tá ligado, do pilar do Hidral. É, e é isso, só essa é a única regra. Vamos lá? Vamos. Eita, pô. Meu Deus, olha o Winner alvindo aí, véi. É, é isso aí, então, é isso aí, então, esse aí é o Valeno. Esse aí que é o Valeno, então. E aí, mano, só vou que me, né? Nossa, morreu um já, morreu um já ali. Já foi, ó, vou levar o Loche agora. Ah, me atrapalharam. Fui não, não fui não. Tá viva ainda? Sim, eu ia levar ele, me atrapalharam. E aí, vou matar. Ó, matei. Uma vida do Loche. É, eu falei que ia matar, ué. É impossível errar de Electric Cloud, véi. Mas alguém falou que o Loche morreu uma vez, não, né? Não. Eu tô quase, mano, eu tava indo levar o Loche, agora tá o Drancão aqui, o Khan. E aí, rapazadinha, deixa eu respirar um pouquinho, mano. Eu quero você, mano, você fez time contra mim? Não, 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 mas e aí, mano, você é profissional, véi. Não, não, não. Ô, Khan, você é profissional, mano. Morreu pro mesmo? Morrei, mano. Juntou os dois em mim aí, o Feitiço voltou contra o Feiticeiro. Vem, valeu vocês. Ah, o Dranc, o Dranc, o Dranc aqui, ele joga a despertada, né? Peguei. Morri. Toma, levei. Ele levou o quê, mano? Eu não, o que? Fui eu! Fui eu que leve o Khan. Ah, não, fui eu. Fui eu que batei o Khan, mano. Mas eu que dei o dano todo, véi. Deixa eu matar o Loche, né? Não, mano, relaxa. Eu sou muito... Ô, tem que levar o Drancão aí, que tá com duas idas. Ó, o Minnezinho aí também. O Minnezinho também tá, mano. Então. Loche, mano. Você ativa o VP, mano. O Minnez tá de Dragon também, mano? O Minnez tá de Dragon. Tá chegando o Loche que tá mexendo o saco, mano. Porque o Loche não tá dando o dano de Dragon, véi. Sabe com o status de espada, mano? Eu? Não, o Loche, véi. Não, eu tô furo. Tomou agora, Inê. Tá me atacando por quê, corno? É, porque eu fui atacar o Dranc, só que você entrou na frente. Coitado do Loche, mano. Peguei. Você poderia me... Nossa. Ah, que merda. Vocês poderiam me dar... Ô, e aí, Khan. Calma aí, Khan. Não precisa vir de novo, não. Você já matou uma vez. Deixa eu me divertir um pouco, cara. Caraca, o Khan tá focando muito. É, mano. Calma aí, Khan. Por favor, cara. Você já provou que você é melhor que eu. Loche morreu, loche morreu. Peguei. Uh, desviei, Inê. Meu Deus. Eu tenho três vidas, gente. Nossa. Mano, pode dar três vidas pro Loche, coitado. Quatro, 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 quatro. Toma. Pode dar 20. Uuuuui. Pode dar 20. E aí, Inê? Eu ia matar os caras, mano. Mas nem fui eu que te ataquei. Foi o Loche, então. Foi ataque de Drago, miserável. Não, fui eu sim, fui eu sim. Foi mal, foi eu. Eu sou o Café Correio. Ah, para, Khan. Por favor, mano. É sério, mano. Que Khan, mano? Que Khan, velho? Não, por favor, deixa eu respirar um pouco. Eu sou doido, mano. Por favor, deixa eu respirar só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Você correu pra onde, hein, mano? Eu? É. Não sei, velho. Você correu pra algum canto, estava totalmente sem vida. É porque o merda do Loche tá entrando... Ah, achei. Não, não, não. Por favor, ei, Loche. Ajuda aí. Não, por favor, não. Já só tenho uma vida. Deixa eu brincar um pouco, velho. Deixa eu regenerar, Inê. Por favor. Peguei. Você já é legal. Ah, e aí, é sério, mano. Morreu. Foi o Loche, foi o Loche, foi o Loche. Não fui eu, foi o Loche, hein. E aí, Inê? Deixa eu voltar, tio. Eu tenho três vidas também. Nem brinquei, mano. Ah, velho. Se eu for assim, ninguém vai se eliminar de uma hora ou outra, né, mano? Ah, eu moro foi o Can. Mora foi o Can, agora foi você, mano. Pô, vou chorar, velho. Ah, é, Drancão. Você não esquece de Electric Call, eu sou o melhor, tá? De Electric Call, a gente atirou PVP e eu fui o melhor que você, tá? Aonde, Neve? Tá cego? Tá cego o quê? Não ganha nunca. É porque tem o Can aqui, mano. Senão... Você já sabe, né? Ah, meu Deus. Você já sabe, né? Vou te mandar pavar lá. Ah, é? Olha, os dois são os únicos que tem duas vidas ainda. Você tem muita sorte que o Lost tá tombando todos os ataques na cabeça, velho. Ele não saiu ainda não, mano? Não, ele já tomou, mas eu deixei ele voltar com mais uma vida. Mas ele tá tão chato que eu tô pensando em arrancar essa uma vida dele aí. O que que vai fazer? Ah, arranca, deixa eu lutar com o Lost, só os dois no vizinho. Eu e o Inês, o time aqui, pra Serasa, tá ligado? Na casa dele. Ai, meu Deus. Alcou. Nossa, mas a mira do Inês tá apurada, hein? Tá apurada aonde? É Dragon, mano. É Dragon, não tem que ter mira não, mano. Ele só acerta, mano. Eu só jogo. Ah, é sério? Sim. É, porque o Lost é ruim, hein? Você viu ele usar Dragon, só que você não sabia que a Dragon é uma boa. Ele tá aqui, velho. Tira a vida desse moleque, né? Nossa. Já era, Lost. Nossa. A Ego pegou quase todo em mim, velho. Caraca, Lost. Tchau, mano. É, Inês. O quê? Você esqueceu que eu sou Skypiea, mano? Cara, é meu fã. Meu Deus. Sai. Aí é foda. Já era. Agora já era. Filho da mãe. Eu posso botar mais 90, né? Ah, por caramba. Descobrido. Meu Deus. Nossa, o Adrago é muito apelona, velho. Não arranja nada, hein, Drancão. Meu Deus. Não arranja nada, hein, Drancão. Você não vai levar. Não arranja nada, Drancão. Não arranja nada. Corre, vai, Drancão. Corre. Peguei. Ah, Khan, desgraçado. Ai, Khan, miserável. Matou? O Khan te matou? Matou. GG. Caraca, quase ele pegou os dois, mano. Nossa. Khan, mano. Agora o Drancão tem uma vida também, né? Não, já fui. Perdeu as duas. Ah, sobrou eu, o Khan. Aham. Khan, você perdeu uma vida? Lost também, Lost também. Eu não perdi nem. O que é Lost, mano? Você perdeu alguma vida, Khan? Não perdi. Perdeu? Hum... Toma. Ô, mas é mal bonito de assistir o PvP de longe, véi. É, bonito mesmo. Mas é legal quando você tá no PvP. É, aqui eu tô parecendo o segurante de Dragon Ball. Fico assistindo o torneio, mano. Vixe, mano. Vai, vamo lá, Khanzão. Ih, rapaz. Eu também tenho esse modo aí do Ine. É muito da hora, né? Cara, dê. Ó, fala que cê tá diante de cloro. Eu só tenho que recuperar um pouquinho de energia, amigão. É por isso que eu tô tentando me defender, assim. Hum... Ah, poxa. Pô, mas é difícil acertar o dragãozão, né? Não é não. Não é bem fácil, até. É que eu tô tendo que recuperar energia. Por isso que eu tava na forma de dragão. Porque eu não fico usando tanta skill. Pô, acho que... Essa batalha tá boa, mano. De vocês... Tá mesmo. O foda é que o Khan tá sem energia, pelo que eu tô vendo, né, Khan? Eu que tô sem energia. Ah, eu inei? Uhum. Mas eu ainda acho que... Hum... Não vou dizer o meu pop-it agora, entendeu? Fomei. Mas o Khan não vai ganhar porque ele é um filho da mãe. Por mim, os dois tinha que perder, mano. Os caras descontaram toda a raiva em mim. Ficou triste. É, o Khan me focou, velho. Durei uns 5 minutos, cara. Vem na hora, hein, Khan? Óbvio, cara. O Khan é muito desgraçado, velho. Em mim, ele acertava tudo, velho. Em mim, ele também tá acertando, mano. Nossa, ele acabou de acertar o manchê, porque o Ine regenera. Não, não é que eu regenera, é que eu desvio também, né? Ainda tá com aqui ainda, não é possível. Beleza. Pegou. Nossa, essa merda é muito roubada, velho. Morri. Morri. Nossa, caraca, esse ataque é muito roubado. Ele lembra o meu da Magma, que veio um baguizinho grandão também. Cara, eu acho que... Eu também cansei, mano. Puta merda. O primeiro foi muito desgastante. Caralho, não. Foi um baita PVP, mano. Agora dois 10 mil robux lá, hein? Ele falou o que você falou. Ah, claro. Aí, Khan, parabéns, Maninho. Eu acho que o primeiro PVP foi mais grado do que o segundo, mano. Não, com certeza foi, cê é louco. Porque no segundo, eu acho que eu não cheguei a jogar. Mas o primeiro foi bem massa. E aí, mas então, ficou eu e o Khan. E o terceiro, quem foi? O terceiro morreu. Eu. Eu acho que tem que ter a luta do terceiro, né? Não, mate não, por favor. Foi eu, foi eu, foi eu. Que você é o quê, moleque? E aí, cês não acham justo ter a luta do terceiro, não, velho? Não. Terceiro colocado? Foi o drink. É. Coitado do Losh, mano. Oh, toda vez que eu olho, o Losh tá com pouca vida, mano. Se eu for o seu terceiro, eu vou pegar uma fruta. Vou pegar a sua. Deixa eu enfrentar o Crazy. Deixa eu enfrentar o Crazy. Eu não consigo fazer o meu combo certo, se liga. Olha o que tinha no meu combo. Posso ter o meu combo? Crazy. Aparece aqui na minha frente. Vai lá. Aí, Crazy Alas, vem. Calma aí, gente. Aí, cê não podia voar. Pô, era esse? É, cê não podia voar. Mas eu não consegui acertar nenhuma vez. Eu ia usar isso aqui pra arrancar teu haki, só que eu acabei me esquecendo, velho. Acredita? Ok. A Yoro. Eu ia usar a Yoro só pra arrancar aqui. É boa, é boa. É, então. Mas eu me lembrei dela agora. E pior que eu lembrei, no começo eu falei da Yoro, né? O Electric Cloud, ele não tira haki. Não, o Electric Cloud ele tira no Z, né? Mas é pra eu arran... Não, ele tira na pouca. Então, pra eu arran... É, não, ele tira completo. Agora, pra eu arrancar o seu haki, tipo, com toda certeza do mundo, sem custear, tipo, muita energia nem nada, era com a Yoro. Olha lá. Eu ia arrancar numa só. Putz, eu me esqueci disso. Você quer ir outro VP não, mano? Com a Yoro? Pra eu testar? Com a vida que eu tô aqui. Vamos lá. Pode ser, pode ser. Vamos lá, vai. Por enquanto eu vou quebrar pau aqui com o Lost, mano. Ah, então vai lá, vai. E aí, Drank, quer participar aqui também da porrada? E aí, Zy, Masha, vamo. Costa aqui, mano. O Drank foi o terceiro mesmo? É, gosta aqui, véi. Que terceiro, terceiro. Arrancou, já, cara? Arrancou. Arrancou agora, só. Arrancou. Nossa, o foda é esse aí. Esse... Tá valendo já? Já ficou o... Já ficou o bom da Rumble? Hã? A partir do momento que você chega perto, acabou. Você... Você toma muito dano por conta do... Do God of Six. O problema é que eu não tô conseguindo chegar perto de você, mano. É, ela dá muito dano. Ela dá muito dano, mano. A Rumble dá. É uma das frutas com mais dano do jogo. Sério? Deixa eu ficar esse aqui já. Mais despertada, né? Sim, sim, lógico. Ela tem, não. Ai, maluco. Nossa, o Kami acertou aqui, véi. Pronto, já matei o... Ele me acertou aqui também. Já matei o Lógico. Nossa, o Kami arrebentou toda a minha vida aqui, mano. Nossa, você não pegou? Pegou o Crazy aqui? Foi eu que te matei, apareceu pra mim. Foi o Kami, mano. Tá bom, foi o Kami. Foi o Kami, tá bom. Mano, pior que eu tô conseguindo... Eu não acertei nada. Nada, 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 nada. Só acertei, nem ouviu que eu acertei, mano. Eu quero ver vocês aí. Como é que tá? Ô, o Loshi já morreu e tá atacando aqui. Ô, Loshi, calma aí, Loshi. O Loshi é muito pilantrinha, véi. Calma aí, Loshi. Ah, não vai ficar Loshi. Vai pra lá, vai, Loshi. Vai, vai, Loshi. Tá atrapalhando aí nosso PVP aí, ou seu bunamore? Vem, vai, Loshi. Vem cá, vem. Não, não, não. É, ele tá com o PVP off. Ah, não, eu tô com o PVP off. Tá não? Ah, eu tô procurando o Crazy. Tá aqui, ó. Aqui é Dragon Jr vs. Dragon. O que você tá falando? Mano, esse cara é muito estranho, mano. Esse cara tá falando, velho. Não, não me mata, Loshi. Ó, me ensinou. Você poderia me ensinar a usar a Dragon, né? Mano, nem tem o que aprender, véi. Não, mano. Eu não sei o que ele acha que... Ali, acho que a Dragon é difícil, mano. A Dragon... Não tem muito que aprender a usar, não, mano. Ele puxou pra perto e a gente vai morrer, mano. Caraca, será que o Drank perde pro Crazy? Acho que não. Ai. Eu acho que perde por causa do Mago, viu? Eu também acho. Pior que tem isso. Só que o Crazy, ele não tem estilo de luta, né? Ele só sabe usar o Mago. Não, eu tô usando estilo de luta, pior que eu tô. Aí, boa, agora o Drank pegou. Qual estilo de luta que ele tá? Ele tá com o Dragon Claw. Ah, Dragon Claw. Agora eu vou rir. Nossa, ele acertei e cheio quando o meu ataque carregou. Pô, vai ser um PVP disputadinho, hein, Drank. Eu tô de Dark. Aí chega um cara que não avisa que vai vir, né? O cara já entrou pra porrada? Real, hein? Nadinho, o Lost já tá... Ah, não, é o Drank, mano. Eu ia falar, o Lost tá morrendo de novo, velho. É o Drank. É o Drank, mano. Opa, aí é Drank, ó. Regenerar um pouquinho o quê? Olha você, Lost. Pô, Drank. Pô, Drank. Vamos lá. Minha fruta não voou, mano. Pô, Drank. Um assunto que tem que ser tratado aqui. Se eu tivesse com a minha Dark... Com a minha Fênix despertada ali, não teria PVP pra ninguém, e eu teria ganhado. Você errou? Porque o Cris eu tava embaçado, mano. Você não tem ela na sua conta? Mas eu tenho, só que não é por Robux. Ah, tá. Ah, tá. E eu, Lost, ativa o PVP aí, ou seu bom não? Tá ativado, mano. Você aqui não tá acertando seu bom. Demorando pra morrer esse corninho? Eu sou muito bom, velho. Meu Deus, mano. Fica quieto, velho. E aí, Khan? E aí, Khan, o quê? Você quer contar quantas vezes você perdeu pra mim? Não, mano. Cidinho do Lost, mano. Ô, Drank, você não tá morrendo por... É Jesus na tua vida, mano. E falar pra você, é Deus na tua vida, moleque. É muito Deus na tua vida, mano. É você aqui... Ó, mano. Mano, não. Mano, você não tá morrendo muito porque é Deus na tua vida. Juro por Deus, mano. Seriaço. Pronto, matei o Lost. Mano, vocês não tem noção do que tá acontecendo aqui, velho. O Drank tá fugindo? Deixa eu ver. Mano, se eu falar, você tá querendo... Mano, ele tá fugindo. Mano, eu vou me transformar pra matar esse bosta, velho. Mas deixa eu deixar um negócio. Pronto. Já matou? Não, já não. Mano, ficou sem vida. Aí, pronto. Agora matou. Não, eu tive que me transformar pra matar esse cara. Você não tem noção. Ele tá correndo de mim com 200 de vida. Faz muito tempo, velho. Meu Deus. Você tem a clava? Pra que eu vou ter a clava? Não, porque... Não caiu, né, pai? Então... Pô, Lost, vai dormir. Vai, mano. Vai tentar me acertar com o haki desativado, mano. Ah, Lost, tomei, vai. Ah, é, eu tomei aqui também de base, velho. Oh, acho que eu... Conta aí quantas vezes eu morri nesse vídeo. Ah, mas... Mano, eu fiquei curioso pra saber. Mas na hora, o bolo foi bom. Não, o que deu pra ver é que nós tá evoluindo. Que nem, ó, como a minha mira já tá bem melhor, velho. Meu Deus. E eu tô usando estilo de luta também agora. Agora que vocês estão jogando blocks fruits, mano. Não fica com a fruta não, tá ligado? Não, você não, porque eu já quero trocar. Eu quero usar a Rumble. Então, agora que a gente jogou essa final, já deu pra ver que seria diferente se fosse uma final com as contas... Calma aí. Parei, parei, parei. É que eu não aguento, eu não aguento mesmo. Calma aí, né? Calma aí. Seria diferente com as contas primárias, então... Bom, seria da hora uma hora ou outra a gente fazer... Ah, verdade, a gente tem a série do Nubial Pro. A gente pode fazer um PVP, tá ligado? O Nubial Pro só vai ver o máximo. É, só que do Nubial Pro eu só uso a Gorm, né, mano? Então eu tô lascado. Ué, aí o problema é teu, né, mano? Nossa, mano, tá vendo? Mas a gente até já pagou, mano, mano. É que assim, na verdade, você tem um problema no seu Nubial Pro, né? O seu mestre é meio complicado. É... Puta, é verdade, mas a gente poderia, tipo... Eu sei sempre, é moço, cara. Aí, mano, a gente poderia... Ó, o cara de... Ó, o Crimson, velho. Ah, não, mano. Opa! Por que você não tá na segunda principal, Crimson? Ó, merda! Você não vai querer me matar, você não vai querer vir, né? Óbvio que eu vou... E aí, Crimson, vamos mostrar esse combo, Crimson. Você tá ligado que a gente tem da mesma raiva. Já até pedi a live, já. Vambora. E aí, Crimson, segura esses caras aí, Crimson. Eu morri pra eles também, bora, bora matar eles. Opa, Crimson, você vai vir? Segura eles aí, Crimson. Ah, não, mano. Beleza, agora que eu tô com uma run, pra meu favor, aqui, velho. Ih, eu já tomei aqui de hit e kill, filho. Correu? Tomei de hit e kill, mano. Mano, já peguei um, já regacei o canto, já regacei o canto. O Crimson foi. Tomei de hit e kill, mano. Agora eu vou em você. Matei. Matou, maninho. Tá muito mortinho, velho. Caraca. Pouca, cara, pouca que é o Crimson. É o Crimson. Aêêêê. É o Crimson aí. Aêêê. É o Crimson aí. 2 contra 1 não tá, cara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que 3, mano. Eu, eu também tava com 3. Ai, meu Deus. Tava 3, mano. Tava o Lost, tava o Cang e o Nunes. Só isso pra me matar. Ainda tem que dar pra pegar os dois. É isso, fraco. Seu Lost acertou um ataque, foi muito, velho. Para. Mãe, mãe. Tá de dragon. Regaça eu, filho. Eu acho que o Lost acertou um, meu. Eu que lembro que tô de dragon te acertando. Os dois tão de dragon. Eu acho que eu tomei dos dois. Não, não. Sim, eu vou ir pra você, mas eu acho que eu tomei dos dois. Eu pintei dano, Crazy. Aê, Lost. Eu tô que me puxou. Olha lá, tomei hit e kill por quê, mano? Quem tá me batendo? Foi eu. Falei dano. Eu tô queimando. Eu vou queimando. Olha esse cara. E aí, mano? Tá querendo tomar? Tá chegando aí. Tá todo ousado você, né? Vai tomar, hein? Você tá virando brincadeira tomar hit e kill agora, mano. Vai vim? Vai vim? Eu morrer. Mano, mano. Eu nem tô te atacando. Eu nem tô te atacando. Tá morrendo? Tá morrendo? Eu nem tô te atacando. Tá os dois me atacando. Nem tô te atacando. É, mapover. Me mata também. Vai morrer, hein? Olha, ele ativou o dragãozinho, mano. Vai morrer, hein? Nossa, eu tô matando o Lost. Só resolva, só resolva. Só consegui resolvendo um bagulho, né? Pronto. Morreu um. Morreu dois, então. Que dois? O Crazy. Não morri, não. Não dá pra pegar esse dragão, não. Não dá pra pegar esse dragão maldito, velho. Eu iniciei com 900 mil de bola. Eu tô com 600, tá? Tava com quanto? 700 mil. Mano, que é o Crimson que é aqui, velho? Caraca, o Ine não morre, mano. Ele não morre, porque ele tá de dragão. Eu também. Eu tô com pouca vida, ele tá com pouca vida. Ele tá com pouca vida, ele virou dragão. Ficou com medo. Regacei ele, filho. Aí, gente, transformou. Tomou, 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 tomou. Ah, fraco! O Guerra é nosso, Crisão. É isso, é isso. Eu tô na sua na aula. O Guerra é nosso, já era, Mapu. Perdeu, Mapu. Já era. Cheguei. É isso. Eles estão vendo atrás de mim? É isso, Cris. Vambora agora, Cris. Vambora, vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.